Fala galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais informações do nosso tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. Temos também, galera, nossas redes sociais, o link sempre está na descrição do vídeo, então favorece lá, se inscreva nas nossas redes sociais, sempre tem muita informação do São Paulo. E como todos já sabem, galera, mais uma vez o nosso tricolor perdeu para o Corinthians em Itaquera. O resultado do jogo também foi marcado por lambança no juiz da partida e a falta também de comprometimento de alguns jogadores da equipe do São Paulo. A torcida também que está na fila há mais de seis anos sem conquistar títulos e somando em mais de 20 eliminações chegou ao seu limite. A organizada mais importante do clube, no caso é a Independiente, a partir desta segunda-feira também, promete estar no CT todos os dias pedindo a saída de jogadores e a renúncia do presidente do clube, no caso o Leco. Inclusive, uma lista de cinco nomes vencendo, pedindo pelos torcedores que estão fazendo esse processo e também impedindo a saída do jogador e também do presidente do clube, como Nenê, Diego Souza, Reinaldo, Bruno Pérez e Woodson. Nas redes sociais também, galera, rola uma petição com assinaturas de torcedores que pedem a saída do mandatário pelo todo o Brasil, com mais de 55 mil assinaturas até o momento, pedindo a saída do presidente Leco. Sobre a panelinha também de jogadores no gol de Pablo, podemos ver nitidamente a divisão no clube. O atacante marcou o gol e os jogadores também foram comemorar com o Reinaldo, que deu o passe. Repare também na reação do atacante na comemoração e do gol, onde ele ficou sozinho pelos jogadores da equipe do São Paulo. Na minha opinião, galera, isso se deve também ao fato do comprometimento do jogador, que preferiu também treinar com os reservas ao jogar futmesa com os demais. Um dos poucos atletas também, galera, que sentiu a eliminação do São Paulo na Libertadores, assim como Arboleda, Bruno Alves e Hernanes. Vale usar também como exemplo, galera, que o grupo do São Paulo também deixou a guia de fora de uma comemoração de um gol, marcada pelos jogadores da equipe do São Paulo, antes mesmo da demissão do comandante da equipe do São Paulo. Enquanto o elenco estiver agindo dessa forma, galera, infelizmente não vamos conquistar nada no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também no Paulistão. Então o São Paulo tem que trabalhar forte ainda, galera, para recuperar o elenco e também tirar essa panelinha do grupo do nosso tricolor. E na tarde dessa segunda-feira, galera, a Kuga foi apresentada pelo São Paulo. O treinador também afirmou que estava muito comprometido e pediu também a confiança dos torcedores. Falou também que não veio por dinheiro e sim por desafio, né, galera, de conquistar títulos com a camisa do São Paulo. Prometeu também montar um time muito forte e que veio para ganhar títulos ainda este ano. Não sei se isso vai acontecer, né, galera, mas quando ele assumiu o Palmeiras na primeira vez, deu o mesmo discurso e foi campeão brasileiro com o time limitado. Kuga também, né, galera, se destacou com a conquista da Libertadores com o Atlético Mineiro, né, galera. O treinador também não descartou liberar jogadores que não se comprometem com a equipe do São Paulo. Um exemplo também é Bruno Pérez, né, galera, um dos mais questionados pela torcida do São Paulo que pode ser renegociada pelo nosso tricolor. O treinador também falou ainda que deve antecipar o seu retorno que está programado para o dia 15 de abril. A ideia é que Mancini, né, galera, comande a equipe do São Paulo apenas no Campeonato Paulista e depois o Cuca assuma a equipe do nosso tricolor. E caso, né, galera, o presidente do clube, no caso, o Leco, se demita também. O único que pode mudar a equipe do São Paulo é Marco Aurélio Cunha. Hoje também, né, galera, na CBF, MEC também não descartou, desculpa, uma possibilidade de retornar à equipe do São Paulo e ser o presidente do clube. Vai lembrar, né, galera, que o Marco também foi criado no São Paulo, deixou o clube em 2010, pediu licença e na CBF por dois meses em 2016 para ajudar o clube no momento difícil. E está cansado também de ver o clube nessa decadência e assim como nossos torcedores, né, galera, quer mudanças aí dentro da diretoria do São Paulo. E com certeza é o melhor nome pela torcida do nosso tricolor e também pela mídia, né, galera, que comenta esse momento tão difícil vivido pela equipe do São Paulo. E na derrota também, galera, da equipe, o meio atacante Everton sentiu dores em sua coxa e foi substituído ainda no intervalo da partida. Nessa segunda-feira também o jogador passou por exames e deve desfalcar o tricolor por 15 dias, ficando de fora de duas partidas do São Paulo no Paulistão, já que o nosso tricolor, né, galera, só atua nos finais de semanas, nas próximas quatro semanas aí, né, galera, do Campeonato Paulista. O que pode dar tempo também para a Mancini dar uma cara para esse time, galera, que não convence e não vence nessa competição. Lembrando, né, galera, que o São Paulo também pode ficar de fora aí da fase final do Campeonato Paulista, caso não volte a vencer aí na competição. Então, galera, se você gostou das informações, deixa o likezinho, comente sobre os assuntos, se inscreva no nosso canal que sempre temos informações atualizadas aí do São Paulo. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!